A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil, livro de Êxodo capítulo 40, o último capítulo do livro de Êxodo, deixa nos comentários se você viu do capítulo 1 até este capítulo 40. A montagem do tabernáculo, disse o Senhor para Moisés, Moisés, arme o tabernáculo e atenda do encontro no primeiro dia do mês, exatamente no primeiro dia desse mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja com aquele véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Moisés, ponha também o altar de ouro para o incenso, diante da arca da aliança e coloque a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Moisés, ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha ela de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque as cortinas da entrada no pátio. Unja com o óleo da unção todo o tabernáculo e é que nele há, consagre tudo. E com ele tudo o que lhe pertence, consagre tudo e ali será sagrado. Depois, puja o altar dos holocaustos e todas as suas e os seus utensílios. Consagre este altar, Moisés, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagra. Tragarão e seus filhos a entrada da tenda do encontro e mande se lavar. Depois, vista Arão com as vestes sagradas e unja-o e consagra para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele também e vista eles a túnica, unja-os como vos ungiu o Pai Arão. Para que me sirva como sacerdote, a unção dele será para um sacerdócio perpétuo, para sempre, de geração em geração. Moisés, então, fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano. Moisés armou o tabernáculo e colocou as bases em seus lugares. Moisés armou as molduras e colocou as vigas e voltando para as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela como o Senhor tinha ordenado. Colocou também o tabernáculo, as tábuas da aliança, na arca, fixou nela as varas e pôs sobre a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor da arca, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda, na frente ali do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora, um véu. E sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro também na tenda, naquela parte do encontro e à frente da mesa, no lado sul do tabernáculo. E colocou a lâmpada diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs um altar de ouro na tenda, no encontro diante do véu. E nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pois também a cortina, a entrada do tabernáculo, montou um altar do holocausto, a entrada do tabernáculo e a tenda do encontro. E sobre ele ofereceu o holocausto, oferta de cereal como o Senhor tinha o ordenado. Colocou também a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de águas. Moisés e Arão e os filhos destes usavam para lavar as mãos e os pés naquela água. Sempre que entravam na tenda do encontro, se aproximava do altar, tinha que lavar as mãos e os pés. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina da entrada no pátio. Assim Moisés terminou de fazer estas obras. A glória do Senhor! Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que erguesse aquela nuvem. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia um fogo na nuvem, a vista de todas as nações de Israel em todas as suas viagens. Fique atento! Porque no próximo livro que vamos ler vamos contar uma nova história. O próximo livro é o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada.